José Saramago, Cadernos Lanzarote O que é Portugal? O que é ou quem é Portugal? Uma cultura? Uma história? Um adormecido inquieto? Por que é que quando se fala de Portugal sempre hão de serem evocadas a sua história e a sua cultura? Sempre que estivermos a falar de outro país, a história e a cultura dele, só serão chamadas à conversa se forem esses os temas em debate. Talvez que esta necessidade de apelarmos constantemente para a história e para a cultura portuguesas provém de um certo carácter inconclusivo. Não no sentido que será sempre o de um qualquer processo contínuo, mas no sentido de uma permanente suspensão, que ambas parecem apresentar. Da história de Portugal, sempre nos dá vontade de perguntar porquê? Da cultura portuguesa? Para quê? De Portugal, ele próprio, para quando? Ou até quando? Se estas interrogações não são gratuitas, se, pelo contrário, exprimem, como creio, um sentimento de perplexidade nacional, então os nossos problemas são muito mais sérios. Como explicar esta durmência, que também é inquietude, sem cair em destrutivos negativismos? Como evitar a antiga e gloriosa história continua a servir de derradeira e estéril compensação de todas as nossas frustrações? Como resistir à tentação fugaz de sobrevalorizar o que há alguns anos se acredita ser uma certa renovação cultural, fazer dela um alibi ou uma cortina de fumo? Ou chegarmos já tão baixos que, depois de termos desistido de explicar-nos, nem nos demos ao trabalho de nos justificarmos? Então, vamos lá.